Eu tenho que falar hoje, então vou deixar vocês agora com o Caio Moreno, mais conhecido como professor de fortuna. Boa tarde pessoal, obrigado pela oportunidade, é uma oportunidade realmente estar aqui com vocês, e eu vou tentar falar um pouco em nome da comunidade, tem que ter muitas pessoas importantes aqui na comunidade, já trocando nossas experiências, e a gente está fazendo um trabalho bastante intenso aqui no Brasil. A gente realmente tem o desejo de fazer com que a comunidade cresça, então o nosso encontro na comunidade que a gente estava no Brasil, em Recife, o encontro da América do Sul, tive a oportunidade de almoçar com o apóstolo do Equador, então realmente eu vim de ouro, acabou indo para mais país. Eu tentei colocar algumas fotos do Brasil, eu considero que eu levei um tempo grande para escolher, porque são tantos lugares bonitos aqui no Brasil, que foi difícil de colocar as fotos ali em cima. Então só para a gente ter uma ideia do nosso país, da grandeza do Brasil, não só na parte de software, mas também na parte das belezas naturais. Valei para o pessoal da Pintal, que é uma pena que não poderia ficar tanto tempo, porque tem muitos lugares para a gente conhecer. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, falar a respeito de o que a comunidade pode fazer para você, pelo seu projeto, e o que você pode fazer para a comunidade. Às vezes a gente pensa muito, e a gente quer só receber, a gente tem aquela maneira de agir que a gente quer sempre receber, em vez do ar. E quando a gente trabalha com um software compensado, não é apenas um software, é um software open store, é um software comunitário, também é um software comercial, open store, e é importante dar uma certeza de que se eu tiver um projeto, que eu preciso de um apoio de uma empresa forte, compensado que está em 355 países, 10 mil agentes de produção, que eu fui vendo, em matéria de outras coisas, a gente pode contar com uma empresa que realmente existe, que está lá, tem instituições em vários lugares do mundo. Eu mesmo já tive a oportunidade de conhecer alguns dos desenvolvedores da PENTA, que estão espalhados lá em todo mundo, e realmente são pessoas que existem, a gente pode conseguir contar com eles. E tem muitas pessoas boas, trabalhando nesse projeto, isso que é interessante. Para entender um pouco sobre comunidade, fiquei pensando muito, o que eu poderia falar, né? Já que eu vou falar de comunidade, eu não vou falar de PENTA, não vou falar de um monte de coisa, eu vou falar de comunidade. comunidade central, eu pensei na história dos porcos espinhos, não sei se alguém de vocês conhece, depois eu posso contar o vídeo, o link do YouTube, da história dos porcos espinhos. Eu não vou contar toda a história, já tem um vídeo bem bonito, e quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail que eu faço. Mas a história é mais ou menos assim, o corpo espinho sozinho, ele morre de frio, só que quando ele junta com o outro porco espinho, ele é infectado pelo porco espinho, do lado, mas ele não morre de frio. Então a história é mais ou menos da seguinte forma, o porco espinho estava passando frio, e ele não queria se juntar todos, só que quando eles se juntaram, a gente percebeu que eles não iam morrer, eles não são previdentes. E aí eles começaram a perceber o seguinte, né? Que sozinhos morremos de frio, juntos somos feridos pelos espinhos de cada um, porém, se morrer de frio ou ser ferido pelos espinhos dos outros, a melhor opção é ficar juntos, mantendo o espaço de cada um, unidos somos mais fortes. Então esse evento, ele é isso, a gente está aqui, com pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, a gente está unido em função de alta maior, e a gente está trabalhando com o software aqui, a nossa altura pensórica. Então, realmente, eu já fui ajudado por muitas pessoas aqui, então, a comunidade para mim é algo importante. Comunidade, eu pedi pessoas com endereço comum, é o que nós estamos aqui. A maior parte de nós atuamos de forma voluntária, nós não recebemos, de repente, uma resposta em um e-mail de alguém que nos perguntou algo, ou um texto que a gente escreve, ou um suporte que a gente ficava dando. Quando a gente pensa na lista de discussão, você sempre fala, é realmente uma verdadeira, tem verdadeiras pedras lá. Então, se vocês estão entrando agora, se vocês olharem as mensagens desde o começo, vocês vão ver coisas ali, que talvez vocês levariam muito tempo para frente sozinhos. As pessoas disseram de graça, elas ensinaram aquilo para vocês, e, por isso, convidem para mim, eu aprendo muito na comunidade. O Brasil, se não existe comunidade. A maior comunidade de água no mundo é o Brasil, vocês todos sabem, mas a gente tem um respeito mundial de que a maior comunidade está aqui. Foi fundada por brasileiros, e a Jato, e a Oracle, ela reconhece tanto isso, que ela convidou alguns membros das comunidades de água no Brasil para fazerem parte do comitê. A maior comunidade de água no mundo, né? De acordo com o Pedro, que é uma parte que nos ajuda muito também aqui no Brasil, português. Ele falou, olha, a maior comunidade de água no Brasil. Precisa da comunidade. Empresas públicas. A gente tem várias empresas públicas aqui. A gente vai ter a oportunidade de ouvir uma delas, que ajuda muito. Eu até falo para eles, graças à força que o mental tem hoje no Brasil, muito é por causa do CERN e de outras empresas, como Caixa, Banco do Brasil. A gente tem empresas privadas, grandes, empresas com realmente a quantidade, nessas que ninguém acreditava. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com a versão 1.2, e eu quase existia. Era muito ruim. A gente estava perdido um pouco, mas era muito ruim. Depois aquilo foi melhorando. Foi só 1.6, 2.0. Aquilo foi melhorando muito, e hoje a gente tem um produto excelente. Mas algumas empresas privadas, já precisavam, mesmo nessa época. Universidades, a gente vai ver um caso da UNB, uma universidade que ajuda muito. A UF, a Federal de Minas Gerais, da UARIA, de Curitiba, de vários lugares mesmo, a gente tem ajudado, inclusive universidades privadas, em São Paulo. Até a Universidade de Pio do Alto, no Paraná, a Unioeste, eles apostam, a gente tem a oportunidade de ensinar os alunos como construir um projeto de Data Warehouse usando uma ferramenta concretável. Alunos de graduação, muitos deles me procuram, eles perguntam, Caio, como é que eu posso começar o meu TCC? A gente criou uma coisa na empresa, que a gente chama de Apoio Acadêmico. A gente tem pessoas lá, dispostas a ajudar a alunos, de forma gratuita, a como começar o TCC. Ele está com o aluno, mas ele não tem dinheiro para pesquisar. Ele não tem alguém que dá suporte para ele. Então, a gente decidiu pegar um pouco de um nosso tempo e dar esse suporte para ele, de forma gratuita. Os alunos mandam perguntas e a gente ajudam a responder. E várias vezes já fizeram no TCC e depois nos agradecem. A gente tem o nosso próximo graduação, tem professores que acabam nos perguntando se a gente pode ir lá, fazer um trabalho de dar uma palestra, ajudar os alunos, mostrar para eles que existe um mundo além do mundo proprietário. Mundo Oracle, Mundo SAP, que é o que todo mundo já sai da universidade conhecendo isso. Eu mesmo, eu trabalhei com essas soluções, soluções pagas. Então, eu entendo como é que é. Você tem ensinado a trabalhar só com suas propriedades, e eu tenho que ser obrigado para o mundo ofensão. Então, acho que eu já tinha bastante experiência com a partidária. Eu sempre gostei. Então, acabou que foi mesmo fácil. E principalmente com o Jardim. Como só. Mais ou menos alguns dias atrás, a gente tinha a oportunidade de ajudar os moçambicanos e alguns angolanos, e pessoas da África, a fundar a comunidade que está no Moçambique. E foi a primeira comunidade da África. E a gente tinha lá, mais ou menos, 40 pessoas. E isso aconteceu no dia 27 de agosto em 2012. E eles estão muito empolgados pela oportunidade. Eles são nossos filhos. Eles convidaram o Brasil como os pais deles. E, realmente, eu saí de lá impressionado com a capacidade tecnológica do povo de Moçambique, porque eu apresento as coisas lá. E foi muito interessante. No Brasil, a gente tem que ter feito mil vezes pessoas, por causa da saúde da área que se sentava. Eu ainda acho um pouco. Eu acho que isso pode ser muito mais. Mas já são bastante pessoas. É praticamente um exército de pessoas aí disponíveis, te ajudando. Alguns eventos, né? Esse não é o primeiro evento que a gente faz. Esse, sim, é o primeiro evento que a gente tem representantes da Pensava aqui. Realmente. Então, eu queria agradecer vocês, por estarem aqui no Brasil com a gente, para nós isso é muito importante. Ter pessoas da Pensava mesmo, que vão estar aqui nos ajudando, a fazer isso crescer. Eu tive a oportunidade, em 2009, e ir para a Barcelona. E lá, eu tive contato com os desenvolvedores mesmo. Todos os criadores dos softwares. Foi uma experiência fantástica. Foram alguns dias na Barcelona. Um evento que acontece na Europa todo ano. E aquilo foi muito marcante. Depois a gente organizou, a gente passava em São Paulo. Um evento, que foi bastante gente. Um evento em São Paulo. Definitivamente a gente organizou, a gente estava autista dele. Foi um evento para poucas pessoas. Todo mundo estava convidado, mas não teve tanta gente que foi. onde até o país estava ficando com a gente no Brasil. A gente nos ajudou na organização desse evento. E a gente teve um evento lá em Macuã, Moçambique. Aquelas pessoas que estavam presentes. E pessoas de empresas, pessoas de órgãos, de universidades. Pessoas realmente vão ajudar o mercado. Até, não sei se o mercado já teve lá na África, mas é um mercado que vocês deveriam ver a gente visitar. O mercado muito fundo do professor. A gente tem feito próprias despediências, de formas bem informais. Então, a gente tem alguns almoços, que a gente acabou fazendo. Eu já sabe. Alguns devem estar se reconhecendo lá na foto. E alguns eventos que eu tive a oportunidade de palestrar. Então, eu fiz uma palestra no FIIS, em Porto Alegre, que é o maior evento de softwares do Brasil. É um evento que tem mais ou menos sete mil pessoas, que acontece entre duas palestras, 2010 e 2011. O maior evento de governo, campus party. É um evento, o maior evento, que não é tão comunitário, mas a gente tem telefônica por trás. Tem várias empresas. Campus party se tornou tão importante, que agora a gente está fazendo vários auxilios. e eu...